Em 2019, Mato Grosso já registrou mais de 4.600 casos de rancenias no estado. Esses são dados da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso. Eu converso um pouquinho sobre essa doença agora com Andréa Neri, que é professora de infectologia aqui no Hospital Universitário Júnior Miller. Andréa, esse número de casos em Mato Grosso registrados já esse ano é preocupante para o estado? É, bom dia. Mato Grosso é um estado que historicamente é conhecido como o estado que mais tem número de casos de rancenias e é muito preocupante a nossa situação, não apenas em 2019, mas em todo o contexto histórico, especialmente no que se refere à necessidade de capacitar os profissionais de saúde e orientar a população para que seja feito o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. De que forma essa doença é transmitida e como as pessoas que porventura possam ter essa doença sabem que elas têm a ranceníase? A doença é transmitida a partir da saliva, então contatos contínuos domiciliares ao longo da vida sempre são situações epidemiológicas positivas na história da maioria das pessoas. E a gente consegue pensar em poder ter ou não a ranceníase em ocasião de manchas no corpo e não apenas as manchas no corpo, mas também dificuldades neurológicas, então perdas da sensibilidade das mãos, dos pés, perda da força nos braços. Então é importante desconstruir também a história de que ranceníase é uma doença que apenas dá manchas na pele, não é apenas essa doença dermatológica, é uma doença que é para além de dermatológica, também é neurológica e tem situações de sinais e sintomas mais gerais. Como é o tratamento dessa doença? O tratamento dessa doença é um tratamento que é realizado por no mínimo seis meses. É importante lembrar que o tratamento não é um tratamento apenas voltado para ter ou não ter a doença, mas existem as formas clínicas dessa doença e cada forma clínica exige um tratamento diferenciado. Então, além do paciente pensar em procurar o médico quando tem as manchas ou as alterações dos membros, da força, da sensibilidade, a frios e quentes e tudo mais, o médico também, além de reconhecer, tem que definir se é uma doença com poucos bacilos, que a gente chama de palce bacilar, ou se é uma doença com muitos bacilos, que a gente chama de multibacilar. E aí nós temos as cartelas que a gente utiliza para o tratamento, que é essa cartela verde e essa cartela mais avermelhada. Então, essas duas cartelas é que vão conduzir o tratamento ao longo de seis meses ou pelo menos um ano. Depois de tratada, essa doença, a pessoa pode voltar a ter essa doença? Pode, especialmente se os contatos que convivem com essa pessoa não tiverem sido tratados ou diagnosticados ou rastreados, né? Quando a gente tem um paciente com ranceníase no seio domiciliar, todos ou no trabalho, enfim, dependendo da situação, todas as pessoas que convivem diretamente, diariamente com essa pessoa, com o paciente, precisam ser avaliados pelo médico, clinicamente. Que casos são encaminhados aqui para o Júlio Miller? Onde alguns casos são tratados aqui, né? Os pacientes que são encaminhados para o Júlio Miller são encaminhados especialmente quando há suspeita de reações. Então, as reações, elas acontecem especialmente após o início do tratamento, mas podem acontecer um pouco antes e um pouco depois, até quatro, cinco, seis anos depois do início do tratamento. E o Júlio Miller é um hospital de referência. Então, geralmente, os pacientes que são encaminhados para o Júlio Miller são encaminhados para a condução clínica das reações e de situações de resistência a medicamentos, por exemplo, da própria doença em relação ao que já é utilizado. Então, casos específicos. É fundamental lembrar que a ranceníase é uma doença que deve ser diagnosticada e tratada na atenção primária de saúde, na unidade básica de saúde, e os profissionais da unidade básica de saúde estão capacitados e devem sempre passar por atualizações nesse contexto, no sentido de se capacitar como equipe para fazer o diagnóstico precoce e instituir o tratamento o mais rápido possível. Ok, André. Obrigada pelas suas informações. Amanda Sampaio, para a TV Universidade.